Neste shopping popular no centro da capital, os comerciantes enfrentam problemas parecidos. Desde o início de outubro, Daniel está sem telefone e internet. A explicação da empresa é que o serviço foi interrompido porque os cabos foram roubados. Claro que o pessoal no subterrâneo, né, alguém furtou os cabos e a gente ficamos sem telefone. Inclusive a administração do shopping também está sem telefone. Preciso da internet, preciso do telefone fixo. Outros comerciantes que possuem contrato com a mesma empresa também estão há dias sem telefone e internet. Com as contas em dia, eles reclamam de pagar e não ter o serviço. Eles falaram que a minha próxima conta vai vir 233, eles não abateram nada. Há a insensação de segurança, né, porque a gente tenta resolver e não consegue de jeito nenhum. Mas não pode cobrar.